E hoje o governador Ratinho Júnior lançou um banco de projetos executivos de 350 milhões para a reestruturação de rodovias, ferrovias e da segurança pública. O banco de projetos prevê investimentos de 105 milhões até agosto do ano que vem e outros dois aportes de 155 milhões e 90 milhões nos anos subsequentes. Nesta primeira etapa serão liberados editais para a licitação de 51 milhões em projetos executivos para 26 trechos de rodovias em todas as regiões do estado. 40 milhões serão para estruturar a malha ferroviária e concretizar a ligação Foz do Iguaçu-Paranaguá e Dourados-Paranaguá. 20 milhões vão para a segurança pública, o que inclui a cidade da polícia, penitenciárias, instituto de criminalística e batalhões da PM. Hoje à tarde, um ciclista morreu atropelado na canaleta do ônibus biarticulado na capital. O nome dele ainda não foi divulgado. O acidente aconteceu na esquina de duas avenidas bastante movimentadas do bairro Rebouças.